Vem, agora cê escorre né? Agora, agora cê escorre né seus malandros? Agora cê escorre né cara? Aí! Toma malandro! Calma, calma, calma rapaziada, antes de começar esse vídeo tá aparecendo na tela todo mundo que me seguiu lá no Instagram, demorou rapaziada? Se você não me seguiu lá no Instagram, segue aí pra você tá aparecendo na tela no próximo vídeo. E bora pro videozão, marcha! Salve rapaziada, boa pra noite aqui na voz e mora família! Iniciando mais videozão aí certo de GTA 5 Mods pra vocês. Tá chegando no canal, desce aí, deixa o seu like, se inscreve, ativa o sininho e seca o Instagram do Tico Vilão pra você aí na tela. Fechou família de bate? Pronto, quer receber um salve do Tico Vilão? Baixa o Kawaii, link na descrição, corta pra você aí na tela, então já baixa. Deixa um salve pro Fabrício, pra Gabi e pro Daniel, fechou? E só quem for a tropa do Tico aí, gosta dos vídeos sobrevivendo, vai comentar aí muito número 1, certo rapaziada? Eu quero ver bastante comentário aí, comenta seu sonho, certo? Se você já sobreviveu em algum lugar, em uma floresta, em qualquer lugar, fechou rapaziada? E é macho. Seguinte minha família, tô aqui na nova casa do Tião mano, dá uma atenção na casa do Tião rapaziada. Os caras tem a pacota né família, os caras compram a casa nova, quando eles bem quiserem, demorou? E é o seguinte mano, deixa eu deixar as escadas aqui rapaziada, e é o seguinte meu mano, dá uma atenção. Me deram mano, essa arma aqui, essa lança chumbeira aqui, pra me fazer o seguinte rapaziada, hoje eu tô com a missão e vocês acompanham nessa missão, deixa eu ver se dá pra sair aqui ó, pronto, sair do dentro da casa. Seguinte rapaziada, hoje a gente vai sobreviver mano, num ataque zumbi rapaziada, tá tendo um país ali que tá tendo um ataque zumbi, certo? E mano, quem conseguir sobreviver nesse país aí num ataque zumbi, mano, vai tá ganhando uma grande grana, certo? Então o Tião me convocou pra me tá indo aí, certo? Se eu ganhar ele vai me dar uma parte da grana, e é macho hein família. Então mano, tô com a mesma moto que eu fui pra neve até o aeroporto, A gente vai tá fazendo aquele mesmo caminho, indo pro aeroporto pra gente sobreviver nesse apocalipse zumbi, fechou rapaziada? Esse vídeo mano, vai dar o que falar, então acompanha o Tião Vilão viu família? Que esse vídeo vai ficar muito louco rapaziada, então vem com nós, tá ligado? Já se inscreve aí no canal, já deixa o seu like, fechou? E vamos descer lá pro aeroporto que hoje mano, o bagulho vai ser louco, certo? Até rimou rapaziada, que a gente vai pegar o avião e vamos tá viajando lá pra esse lugar aí mano, e dá uma atenção na motoca, apura hein mano. Aqui mano, eu sobrevivi na neve rapaziada, foi de boa mano, entendeu? O único mal da neve era o frio mano, fazia muito frio rapaziada. Então mano, a gente tinha que fazer bastante fogueira, pra sempre tentar ficar sempre aquecido. Aí eu fui mano, fui me virando lá e tal, até que mano, consegui sobreviver, vim embora daquele jeito, ganhei minha grana, certo? E agora mano, a gente vai sobreviver num apocalipse aí, certo rapaziada? Um apocalipse zumbi, tem ataques, tem rapaziada, tem muitas coisas viu mano, então acompanha. Ai 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 meu Deus do céu mano, perdi o fofreio da moto. Então rapaziada, acompanha com nós mano, que esse vale a pena vocês assistirem mano, papo reto, demorou. E mano, aguarde o próximo, que agora a gente vai sobreviver em vários lugares aí mano. Onde que vai tá tendo desafio aí, o Tião vai tá mandando nós, e nós vai tá sobrevivendo por lá hein rapaziada. Tamo chegando no aeroporto já, e é marcha mano, sobreviver, vamos ver como é que é se sair lá com esses zumbis dados aí né mano. Tem que tá vendo rapaziada, assim vai valer a pena, a gente não pode ser atacado, se o Tico Vilão ser atacado por esses caras já era, vocês tá ligado né família. Acabou o Tico Vilão, acabou tudo fio, primeiro a gente vai ter que arrumar uma casa, uma parada pra gente ficar, entendeu? E é marcha família, demorou? Chegamos aqui no aeroporto mano. Aí o babagão é o seguinte mano, a gente tem que descer lá pra baixo rapaz, pra nós entrar e pegar o avião mano. E mano, parece que vai chover rapaziada, pegar o avião chovendo não é uma boa mano, não é uma boa alternativa não hein rapaziada. Deixa eu descer aqui mano, pera aí, pera aí família, descer aqui ó, e ali nós já desce e já entra no aeroporto mano. E já ataca a marcha família, já pega o aviãozinho certo? Mano, deixa eu passar aqui ó, arrebentar aqui a cancela, depois do Tião compra a outra. E é marcha rapaziada, vamos tá sobrevivendo aí, certo mano? É um ataque zumbi, a viagem daqui lá nesse país é longa, é um país bem longe. E nosso aviãozinho tá aqui mano, o bicho foi na neve, voltou da neve. E rapaziada, tá começando chover ó, a viagem vai ser perigosa. Mano, mas a gente não pode parar né rapaziada, a gente tem que fazer nossos compromissos. E é vamo que vamo hein, vamos entrar aqui dentro do aviãozinho ó, fechar tudo. Certo rapaziada, vamos puxar pra lá meus trutas. E vamo que vamo mano. Deixa o bichão subir. Ô, 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 sobe meu truta aí ó, pronto, vambora. Vambora rapaziada, seguindo aí o trecho. Ai meu Deus, vai deixar o avião cair Tico Vilão ó. Vamo que vamo aí, próxima parada aí meu mano. Cês tá ligado, apocalipse zumbi rapaziada. Que tipo de pessoa vai pra um ataque de zumbi né. Então, aguardo o videozão, que quando eu chegar lá eu volto o vídeo com vocês. Mas que bom e vamo que vamo, esqueça tudo bebê. Seguinte rapaziada, acabei de chegar aqui mano. Já tá pra perceber que o clima aqui é bem estranho hein rapaziada. E é o seguinte mano, esse é meu primeiro dia sobrevivendo aqui, certo rapaziada. Cheguei aqui com meu avião, meu carrinho mano. E parece que já tá vindo alguns zumbis pra ali e pra cá hein rapaziada. Eles vão querer me atacar mano. Deixa eu montar no meu carrinho rapaziada. Nossa mano, rapaziada, eles tão vindo mano. Olha o tanto de zumbi pra lá rapaziada. Primeiramente a gente tem que achar um local seguro pra gente tá dormindo né família. Mano, e agora o que eu vou fazer mano? Será que esses caras vão vir pra cima de mim tio? E aí, qual que é a fita truta? Sai pra lá mano, anda atenção rapaziada. No zumbi mano. Sai doidão. Ai meu Deus do céu rapaziada. Sai pra lá zumbi. Nossa família. Nossa mano, vai pra lá. Ai, ai, ai. Nossa rapaziada, você não pode me atacar mano. Senão eu tô lascado mano. Vem, vem, vem. Eu vou quebrar na porrada hein. Eu vou... Eu vou quebrar na porrada hein doido. Ai, ai. Nossa rapaziada, o cara tá me agredindo. Pera vagabundo. Ai truta, você tá mexendo aí com o tico vilão? Xará, sai pra lá doidão. Vai doidão. Fica no chão aí truta, vai. Vai. Tá ramelando na parada zica. Tá achando o que vagabundo? Que é o tico vilão no ataque zumbi rapaziada. Cara, nós temos que tentar se livrar desses cabros mano. Olha o tanto que tem pra lá ainda. Vai doidão, vem. Toma. Toma vagabundo. Toma. Toma. No primeiro dia que já tá mano. Nós temos que eleger de jeito rapaziada. Tem que usar minhas forças, minhas porrada. Sai de perto do meu carro também. Vai vagabundo, vai. Sai pra lá, vai. Vai doidão. Sai truta. Vai tio. Pô, vai doidão. Vambora, vambora rapaziada. Os caras chegando aí mano. Cê é louco rapaziada. Bota o pé lá logo esses dois aqui ó. Ai pra lá zumbi maluco. Vambora rapaziada. A gente tem que tentar sair daqui mano. Cê é louco. Ai do meio vagabundo. Vai, vai. Aqui é o tico malandro. Sai. Ai do meio doido. Ai do... Ai do meio zumbizada maluca. Que eu tô passando vagabundo. Ah é? Vai sair não? Vai vir pra cima de mim ainda? Pera aí. Pera aí então. Vem então zumbizada. Vem. Agora cê vai correr com medo. Ai, ai. Vai me agredir. Nossa. Ai minha cara vagabundo. Olha rapaziada. Vem agora. Vem. Agora cês correm né. Agora cês correm né seus malandros. Cês correm né. Corre zumbizada vagabundo. Vai. Corre zumbizada. Aqui é o tico malandro. Corre daqui vagabundo. Olha os policiais zumbis chegando. Vamos sair fora rapaziada com o nosso carrinho mano. Vai pra lá. Nossa família. Vai dar ruim mano. Os policiais zumbis também rapaziada. Vai. Toma malandro. É tudo zumbi rapaziada. Olha lá ó. Tudo zumbi. Os policiais também. Vai pra lá. Zumbizada doida. Nossa rapaziada. Esse país aqui é mil graus mano. Primeiro dia que nós já tá arrumando mano. Vamos sair fora rapaziada. Vamos sair fora. Vai malandro. Policial zumbi. Vamos embora os zumbis raros aí. Sai do meio. Ai do meio. Vagabundo. Vamos embora rapaziada. Ai meu Deus do céu. Ai meu Deus. O zumbi ficou preso aqui rapaziada. Vai pra lá zumbi. Nossa mano. Olha o zumbi preso. Sai daí zumbi. Ai meu Deus do céu família. Vai malandro. Vai. Fica aí doidão. Vamos embora rapaziada. Vamos embora mano. Você é louco rapaziada. Vamos procurar um local seguro rapaziada. Próximos dias eu voto pra vocês aí mano. É macha. Aí rapaziada mano. Meu tri... Não peraí. Meu... É... Nossa rapaziada. Até me embaralhei aqui em falar mano. Meu 29º dia aqui. Certo mano. No ataque zumbi. Já troquei de roupa. Olha o carro como é que tá mano. Todo lugar que eu ando tem zumbi. Eu tô passando por cima rapaziada. E é o seguinte mano. De sério rapaziada. Que ali tem uma super moto. Certo mano. É um lugar que tem uma super moto. Mas só tem esse mapa onde que é uma oficina de zumbis rapaziada. Então a gente vai tá indo lá nessa oficina de zumbi. Certo. Aqui é meu abrigo. Meu ponto seguro rapaziada. Consegui achar uma zona segura pra nós. Que é na minha casa aqui. Certo. E esses carros andando é tudo zumbi na rua. Viu família. O bagulho tá sinistro. O bagulho tá mil graus. Certo. Aqui tá sobrevivendo um parceirinho também. Certo. Que veio sobreviver no ataque zumbi. Então mano. A gente tem que tomar muito cuidado rapaziada. Se algum zumbi morder ele. Ele vira zumbi rapaziada. E ele sabe onde que eu moro né mano. Então o primeiro lugar que ele vai vir é aqui. Então vamos sair fora. Vamos lá na oficina lá. Pra gente tentar pegar resgatar esse mapa aí. Viu família. Vamos que vamos com o carrinho mano. Por enquanto esse carrinho tá me servindo muito. Viu rapaziada. A oficina é aqui mano. Certo. Olha você. Já tem uma zumbi azada pra lá. Tem três zumbi lá família. Eu tenho que conseguir entrar lá. E pegar esse mapa meu mano. É que era uma antiga loja de armas família. Deixa eu ver se eu consigo entrar aqui pra pegar alguma coisa. Mano o zumbi tá vindo já mano. Os caras já me viram mano. Nossa rapaziada. Não vai ter nada pra eu conseguir pegar. Tá tudo trancado mano. Trancado por causa do zumbi. Olha o zumbi aí mano. Vai pra lá doidão. Eu só quero... Eu só quero o mapa rapaz. Eu só quero o mapa meu truta. Fica deitado tio. Passa. Eu não quero brigar com você. Só quero pegar o mapa e sair fora malandro. Desencosta de mim. Ai rapaziada. Olha o zumbi aí mano. Vai doidão. Sai de perto mano. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus parça. Para mano. Parça. Eu vou ter que puxar o bagulho pra você mano. Vai doidão. Vai. Vou atropelar ele rapaziada. Pera aí. Ele tá achando que ele tá mexendo com quem. Aqui é o tico vilão rapaz. Aqui é o tico vilão. Aqui é o tico vilão malandro. Sai daí vagabundo. Olha rapaziada. Mano. Tá chegando já mano. Estamos chegando no mapa hein rapaziada. É pegar o mapa. A mochila com o mapa. E meter macho. Descer aqui ó. Esse daqui ele vai tomar chumbo na cara. Vai. Vai. Tivemos que calma. Vai. Eles tem medo dessa arma aqui rapaziada. Tem bala de prata. Vai doidão. Sai pra lá. Sai pra lá vagabundo. Sai pra lá malandro. Vai truta. Sai de perto de mim. Deixa eu pegar a mochila e meter macho rapaziada. Aqui ó. Peguei mano. Pera pera. Peguei rapaziada. É mochila. Vamos pra lá. Vamos pra casa lá mano. Vai depois. Vamos ver se nós conseguimos resgatar essa moto. Vamos embora. Vamos embora. Vamos pegar o carrinho e vamos meter macho rapaziada. Próximos dias eu voto pra vocês aí. Vamos que vamos. Vamos que vamos. Seguinte rapaziada. Estou no meu centésimo dia aqui. Certo mania. Olha lá borai o mapa. E as motos chegou lá rapaziada. Mas antes de tudo a gente tem que resgatar essa grande moto mano. Eu acho rapaziada aqui de ser humano assim sem ser zumbi. Agora só restou eu aqui na cidade mano. Restos são tudo zumbi. Então a gente vai estar resgatando essa moto. Olha o que eu arrumei aqui mano. O bagulho de andar em neve aqui mano. Vamos lá com ele. Certo? Pegar mano. Que isso aqui é... Olha o zumbi aí ó. Nossa mano. Só zumbi rapaziada. Zumbi andando de saveiro. Zumbi andando de tudo mano. Olha a zumbizada aí mano. Eu tenho que resgatar a moto rapaziada. E os caras estão armados agora mano. O bagulho está louco mano. O zumbi está armado rapaziada. A gente tem que resgatar a moto aí no último dia aí família. Olha os caras aí ó. Ai meu Deus do céu. Pula, pula, pula. Pera rapaziada. A moto está aqui mano. Mas eu tenho que deitar um aqui ó. Nossa parça. Nossa rapaziada. Como que eu vou pegar essa moto agora mano. Você é louco família. Deu ruim mano. Pera aí rapaziada. Vou pegar um corvo aqui mano. Mano eu estou... Ai meu Deus do céu. Não chega até lá essa bala não rapaziada. Ai. Toma malandro. Vou pegar a moto rapaziada. Nosso último dia eu pego a vião e meti em marcha. Olha lá zumbi. Nossa rapaziada. No sério décimo dia está sendo louco aqui rapaziada. Que só tem eu vivo aqui mano. É polícia zumbi. É tudo mano. Vai para lá malandro. Nossa rapaziada. O bagulho está louco mano. Toma. Deitei mais um. Vamos pegar a moto. Vamos meter em marcha rapaziada. Vai ser o jeito mano. Vamos embora. Vamos embora. Você é louco mano. Vai louco rapaziada. Vai para lá vagabundo. Vai para lá. Vamos embora. Vamos embora rapaziada. Vamos acelerar mano. Você é louco. Olha os polícia zumbi. Vamos pegar nosso aviãozinho para a gente meter em marcha aqui dessa cidade mano. Que o bagulho aqui está sinistro rapaziada. Comenta aí mano. Eu quero mais de mano. Só quem assistiu o vídeo até aqui. Eu quero mais de 80 comentários desse vídeo rapaziada. Todo mundo que gostou. Que gosta de vir sobrevivendo assim com a adrenalina. Vai comentar o número 1 nos comentários mano. Olha que zumbi que eu já levei aqui mano. Olha a zumbizada aí ó. Rodando o avião. Sai de perto do meu avião. Nossa rapaziada. Sai de perto do meu avião. Vamos embora rapaziada. Chegou nossa hora de ir embora mano. Conseguimos sobreviver aqui no ataque família. Vamos embora. Vamos pegar nosso aviãozinho mano. E quem gostou do vídeo assim. Sobreviver no ataque zumbi. Olha a polícia chegando aí ó. Vai vai vai. É polícia zumbi rapaziada. Entra no bagulho. Vamos tico vilão. Vamos tico vilão. Vamos tico vilão. Vamos tico vilão. Botar para funcionar o bagulho tico vilão. Vai tico vilão. Vamos embora meu tudo. Vamos embora. Vamos embora tico vilão. Vamos embora. É isso rapaziada. Tô saindo aqui dessa cidade de ataque zumbi. Do apocalipse zumbi. E quem gostou do vídeo. Não esquece de deixar o seu like. Quero mais oitenta comentário desse vídeo. Tamo junto. Um forte abraço do tico vilão. É nóis. Falou. Valeu. E fui rapaziada. O bagulho tá louco meus trutas. Vamos que vamos. Uhul. Chama fiote. Ai pai. Para. Vamos embora. Esqueça tudo rapaziada. É nóis. Tchau. 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 Tchau.